Quanto tempo há amor, nunca esqueci do teu cheiro O quanto há dor, o amor sempre esteve aqui Quanta saudade só de lembrar do teu choro Quanta felicidade em ter você aqui Deixe que o tempo resolva E pena, amor, e o tempo não nos ajudou Mas percebo que podemos ficar juntos como começou E saudade, amor, o seu cheiro ainda está em meus lençóis A minha esperança é que viva por nós Viva por nós Viva por nós Quanto tempo há amor, nunca esqueci do teu cheiro Quanta dor, o amor sempre seria aqui Quanta saudade só de lembrar do teu choro Quanta felicidade em ter você aqui Deixe que o tempo resolva E pena, amor, e o tempo não nos ajudou Mas percebo que podemos ficar juntos como começou E saudade, amor, o seu cheiro ainda está em meus lençóis A minha esperança é que viva por nós E pena, amor, e o tempo não nos ajudou Mas percebo que podemos ficar juntos como começou E saudade, amor, o seu cheiro ainda está em meus lençóis A minha esperança é que viva por nós Viva por nós Viva por nós Viva por nós